Esta canção foi feita pra você Não vou dizer seu nome e o porquê Quando ouvir atentamente vai saber Que amor bonito assim, só eu e você Meu coração não quis mais suportar Esta distância que o destino nos impôs Quis dar um grito de amor e não calar E ter o mundo apenas pra nós dois La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Esta canção foi feita pra nós dois Só vou dizer seu nome depois Quando ouvir esta canção irá sentir Batida acelerando mais seu coração Esta canção foi feita pra você Não vou dizer seu nome e o porquê Quando ouvir atentamente vai saber Que amor bonito assim, só eu e você La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 la